E aí galerinha, belezinha pra vocês? Pessoal, hoje eu vou mostrar como olhar o nível do óleo da caixa de direção hidráulica do Gol G5, G6, G7, Fox, Cross Fox, Golf, Fox, Linha Vosfag, beleza? Pessoal, abro o capô aqui, já abro o capô aqui, isso aqui é um Golfe Mas Gol G5, tudo é igual, tudo, G5, G6, G7, é tudo igual É tudo desse lado, o reservatório de óleo, o reservatório de óleo é aqui Essa caixinha, porque tem do lado do reservatório de água, tá vendo aqui o reservatório de água E aqui é o reservatório de óleo Primeiramente, vamos começar, como abrir essa tampa Essa tampa aqui, tem esse rasguinho aqui, pessoal Vocês podem abrir com a chave de fenda, deitada, vocês pegam a chave de fenda deitada Colocam no raso e giram para aquele lado ali Se você não tiver uma chave de fenda, você pode pegar um alicate aqui, ó Assim, prender o alicate E folgar para esse lado aqui, ó Beleza? Caso você não tenha nenhum desses dois aí, você pega uma chave Uma chavinha ou qualquer coisa que cabe aqui dentro do ferro, qualquer coisa Vocês vêm aqui, ó Põe na cava Nessa cavinha aqui, ó Já abriu o terreno Vocês abram Ao abrir, vocês vão ver o terreno aqui, o nosso turnivo do óleo O mínimo e o máximo, tá vendo? Olha ali, né Vou dar uma limpada aqui É mínimo e máximo aqui, tá vendo? Mínimo e máximo O nível, pessoal, tem que estar aqui no mínimo ou no máximo Nunca abaixo desse mínimo Se tiver abaixo do mínimo Vocês completam Para ficar no mínimo ou no máximo Aqui, ó Vamos ver como é que vê o nível Pega aqui, ó Enrosca E depois desenrosca Levanta e olha o nível Você pode ver como é que está no máximo aqui, ó Marca do óleo aqui, ó Aqui tá bom O jeito correto é ficar aqui no máximo Para a caixa de direção Sempre trabalhar com óleo Se ela trabalhar muito baixo aqui, pessoal Vai andar na entrada de ar O certo é Sempre acima do mínimo Nunca Abaixo do mínimo Beleza, galera Vocês vêm aqui de novo Dá um apertinho Aperta bem forte, pessoal Isso aqui Depois não voar Vocês pegam a mesma coisa Com a chavinha aqui, ó Dá um tapete novo Não apertou Olhou o nível Caso tiver completado Vocês vão colocando o óleo E olhando o nível Na vareta Beleza, galera? Se você gostou do vídeo Se pudesse se inscrever no canal Deixar um joinha para nós aí A gente tá agradecendo Beleza, galera? Valeu